Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mochando como pegar o novo cabelo grátis aqui no Roblox E o seu vídeo de hoje é comentar a palavra sorvete de olhos fechados E pra você que tá aparecendo aqui no canal, como você acha que me nota E te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay É isso que vocês escutaram pessoal, o novo cabelo grátis, esse cabelo também é limited grátis Iguais as do outro vídeo que eu mostrei Pra quem não viu o último vídeo eu mostrei 3 novos limited grátis Inclusive no horário que você estiver assistindo esse vídeo Eu até recomendo que você assista o outro vídeo Que lá eu ensino pra vocês como pegar o cabelo E provavelmente no horário que estiver saindo esse vídeo já vai ter lançado o primeiro cabelo grátis que eu mostrei lá no vídeo, tá? E nesse vídeo eu vou estar ensinando a você pegar o cabelo desse vídeo Mas que serve pra todos os cabelos grátis E eu achei isso muito legal que agora eu vi que tem muita gente postando limited grátis Eu não sei o porquê tá tendo essa onda de cabelo limited grátis Mas tem muito limited grátis agora no Roblox, tá? E só explicar bem rapidinho esses limited grátis pessoal Eles têm uma quantidade de estoque pessoal Ou seja, não é todo mundo que consegue pegar Por isso o nome limited Então pessoal, já aviso de antemão Não se preocupem, não fiquem chateados se vocês não conseguirem Porque eu sei que às vezes a gente fica triste Que queria muito aquele item E cria uma expectativa muito grande em cima daquele item ou daquele cabelo E no final não consegue pegar Mas fiquem tranquilos pessoal Como vocês viram, esse daqui já é o segundo vídeo que eu tô trazendo sobre cabelo limited Ainda tem os outros cabelos que eu mostrei no último vídeo Então se caso você não consiga pegar esse cabelo Ou outros cabelos Ou até outros itens limited Ou até mesmo itens grátis aqui Não fiquem preocupados Porque sempre tá saindo novos Então sempre vá para o próximo, tá? Não fiquem chateados É super normal Eu já tentei, já aconteceu comigo Infelizmente de não conseguir pegar algum item, algum cabelo Às vezes eu consigo, eu fico muito feliz E se eu não consigo, eu falo tudo bem Sempre tem o mais bonito E nesse vídeo aqui, eu vou tá mostrando tanto cabelo Tanto como a gente consegue tá pegando ele Todo passo a passo Só que ele ainda não tá disponível E ele ainda não tem uma data definida Porque a gente precisa tá cumprindo um pré-requisito ali Que o dono falou Pra ele poder tá liberando esse cabelo Inclusive, só pra tentar explicar rapidinho Porque tem gente que vai achar que esse cabelo já lançou E sim, gente O dono desse cabelo Ele já tinha lançado esse cabelo antes Só que ele viu que foi um sucesso tão grande E acabou tão rápido Que ele resolveu fazer uma nova meta Para as pessoas baterem Para ele liberar de novo Mais 5 mil estoques Então eu vou tá mostrando esse cabelo E mostrando pra vocês Tudo que a gente precisa fazer Para conseguir liberar logo esse cabelo E, gente Assim que sair a data específica Eu vou postar lá no meu grupo do Discord Eu vou deixar ele aí No comentário fixado Para vocês estarem entrando lá E assim que sair a data Eu vou tá avisando lá Lembrando que meu grupo no Discord, pessoal Não é focado em itens E limited grátis Mas, às vezes, eu coloco lá Algum item que eu achei legal Ou que eu peguei E vocês também podem compartilhar Lá no Discord mesmo Pra mostrar aviso do canal Mostrar pra vocês Alguns jogos e tal Vocês poderem jogar lá também Fazer amizades e tudo mais, tá? Então bora lá tá conferindo Esse cabelo grátis Então eu estou aqui no Twitter Quem é o criador desse lindo cabelo É o Jacob, tá, pessoal? E, basicamente, ele tá falando Que a gente quase chegou da meta E tudo mais E ele coloca aqui Qual foi o desafio que ele propôs Que tinha que chegar A 5 mil seguidores Até sexta Que ele estaria liberando Esse cabelo, pessoal E aqui ele deixa o link do grupo Tudo certinho E tudo mais Porque ele disse também Que se chegasse A 15 mil seguidores Lá no membro do Roblox Lá no grupo que ele tem Ele também estaria liberando Esse lindo cabelo Grátis, pessoal Ele é maravilhoso Então, olha Eu acho que ele não vai liberar hoje Acho que ele vai liberar amanhã Ou depois de amanhã Porque na hora que eu tô gravando esse vídeo Ele ainda não chegou aos 5 mil Tá em torno de 3 mil seguidores Então, galera Vamos lá bater os 5 mil Pra gente conseguir fazer ele liberar esse item E aqui no grupo do Roblox Ele já bateu os 15 Ele tava com 14 e pouquinho Ele conseguiu bater os 15 Só que ele ainda não bateu Os 5 mil seguidores Então, pessoal Se vocês quiserem que ele libere esse cabelo É só tá batendo os 5 mil lá no Twitter Aqui, pessoal Tá o link do cabelo Ondas, as costas e tudo mais E eu reparei aqui Que já havia feito uma venda E a quantidade Eu não sei se ele vai liberar Nesse mesmo cabelo e tudo mais Mas o cabelo é esse Que ele tá divulgando Que vai liberar também pra gente E aí, pessoal Eu acho que ele vai fazer um novo link Então a gente não tem ainda o link do cabelo Mas eu acho que vai ser exatamente esse Porque o cabelo é esse daqui Que ele tá divulgando Eu já coloquei a estrelinha Porque ele já fica marcado pra mim Na hora que for precisar pegar E, pessoal Ele fica assim o cabelo na personagem Fica muito bonito Eu achei ele uma gracinha Ele é muito bonitinho Porque ele é um pouco diferente Dos outros que eu mostrei no último vídeo Porque ele não é 100% loiro Ele tem essas mexinhas ali Mais escuras em cima Vai ficando loirinho E no final tem essas pontas azuis Que fica uma gracinha, pessoal E, gente Pra tá pegando é bem simples No dia que ele liberar o cabelo É só você ficar Relogando a página Um minutinho antes Porque pode ser que o seu horário Esteja um pouquinho diferente do dele E tudo mais E assim que der o horário Vai aparecer o botãozinho De clicar pra você resgatar o item Como se você estivesse comprando O item no Roblox E pronto Você vai conseguir o item grátis E aí, pessoal O que vocês acharam desse cabelo? Vocês gostaram? Espero que sim Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau